O bom menino O bom menino não bate na irmãzinha Papai do céu protege o bom menino Que obedece sempre, sempre a mamãezinha O bom menino não faz viver na cama O bom menino não faz malcriação O bom menino vai sempre à escola E na escola aprende sempre a lição O bom menino respeita os mais velhos O bom menino não bate na irmãzinha Papai do céu protege o bom menino Que obedece sempre, sempre a mamãezinha Papai do céu protege o bom menino Que obedece sempre, sempre a mamãezinha Como vai, como vai, como vai Como vai, como vai, 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 muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem Como vai, como vai, como vai, como vai, como vai, 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 muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem Você vai bem, eu vou também E ele como é que vai Vai muito bem, muito bem, bem, bem Como vai, como vai, como vai, como vai, como vai, vai, vai Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem Como vai, 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 muito bem, 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 bem, bem